Estamos aqui já no estacionamento, chegando aqui no aeroporto em Viracopos. Vou dar uma olhada aqui, pela primeira vez que estou conhecendo este aeroporto, decolando por ele. Só lembrando que o estacionamento é 24 a diária. E eu já cheguei, nós fomos enganados, porque a placa estava 8,90. Quando você para é 24, essas são as pegadinhas que a gente é obrigado a... No Brasil, se você quiser pagar 8,90, você entra no site. Vamos conhecer um pouco do aeroporto aqui. Aqui é a parte de desembarque, a parte de embarque é a parte de cima. Vocês podem ver que o aeroporto está praticamente vazio, que é 8,30 da manhã ainda. Aqui é a parte de desembarque. E aquele problema, a gente vem, ninguém mediu temperatura, nada. Você vai entrando, até no supermercado hoje em dia você mede a temperatura. Nos aeroportos, que é a principal causa de transmissão do coronavírus, não tem essa medição. Então, sei lá. Gol, 10,30, Salvador. Rapaz, o aeroporto aqui em Viracopos é grande, hein? Na câmera não dá para ter uma dimensão do tamanho que é isso aqui, hein? Olha. A agulha é grande, hein? Aqui é o setor de embarque aqui do aeroporto de Viracopos. A agulha é grande, hein? Oi, pessoal. Estamos aqui no aeroporto de Viracopos. Estou fazendo um novo sistema de gravação aqui, ó. Que eu possa utilizar gravando o celular para o áudio ficar melhor utilizando a gravação aqui, ó. Do próprio microfone, do fone de ouvido, gravando o celular. Para caso você está quando mexendo com o drone, essas coisas assim, você tem o controle da mão e um áudio melhor, né? Porque o problema de áudio para gravação é complicado. Bom, eu estou aqui na máquina de café aqui do aeroporto de Viracopos. Só para a gente ter uma ideia dos preços aqui, ó. Café expresso, R$3,00. Não está caro. Mocassino, Caputino, R$4,00. Alguns preços bacanas. Não está caro, não. Tá? Vamos fazendo os testes. Espero que dê certo esse tipo de gravação. A gente vai mostrando tudo para vocês aí. Acompanhe comigo. Você que tem curiosidade de saber como é o banheiro de um aeroporto, ó. Banheiro masculino, mulherada, não que entrou no banheiro masculino. É isso aí, ó. Tudo que você quer saber. Seu guia de viagem. Só não vou mostrar e vou fazer notícias. A galera, sei que tem curiosidade de saber o valor dos salgadinhos aqui. E preços. Quer tomar um café? Só para você ter uma ideia, o croquete aqui custa R$9,00. Quase R$10,00. R$9,90, a mulher. O croquetinho. Tá? R$9,90 o croquete no aeroporto. Ai, galera. R$32,00 aqui, ó. Croissant. Frappuccino de morango. R$32,00. Olha o tamanho. Ó, vou devolver, ó. Tá bom aí. Ó, galera. Você que vai vir viajar e traz notebook, não esqueça que você tem que tirar o notebook da mochila, tá? Vai fazer que nem eu, que tem que separar bonitinho, para não ter o trabalho de separar ela. Outra coisa que eu estava reparando aqui no aeroporto, tem que trazer faca e garfo, pronto. Faca, garfo, alicate, tem que trazer essas coisas junto da mala, pelo amor de Deus. Bom, já passamos o check-in, tá? Você que vai vir com notebook, sabe aqui que você tem que tirar ele da mala. E eu soquei ele aqui, vai vir qualquer jeito. Vambora, estamos aqui dentro, já. Aí, para você que não conhece, aqui é o pátio de vira-copos, ó. Olha os aviões parados, ó. Aqui quem manda é azul, hein? Aqui azul manda prender e manda soltar. Aqui é, rapaz, não é fácil, não. Aqui é grande, hein? Poderia ser um preço mais razoável para todo mundo viajar, né? Ó, tá vazio, aeroporto, não tem ninguém. É sabadão. Todo mundo poder sair viajar hoje, voltar domingo à noite, ó. Ai, ai, Brasil, ziu, ziu, não. Aí, galera, uma novidade que eu vi aqui também, ó, em Campinas, ó. Siesta Box. Eu acho que é para você dormir aqui, cara. Tipo hotelzinho, ó. Não vou entrar porque... Olha o bagulho, como louco. As cabininhas para você dormir. Deve ser uns minis hotéis. Nem louco. Então, aquele Siesta Box que você viu ali, o bacana é que se você tem uma conexão para fazer, você não precisa sair do aeroporto, né? Você pode dormir por aqui mesmo, né? Em vez de sair do aeroporto. Não, esquece, foi R$ 59,90, não sei o tempo. Olha, galera, como é grande, ó. Tem muita corredor aqui, brincando, brincando. É até um quilômetro. Mais um quilômetro para cá, ó. Nossa, como o aeroporto é grande, mano. Rapaz, primeira vez que estou vindo aqui no aeroporto de Viracopos, em Campinas. O aeroporto é grande, hein? O fluxo de pessoas é pouco. Pelo menos está pouco hoje, né? Agora. Não sei que... Poderia ter... Poderia ter mais voos partindo daqui, né? O preço aqui é meio puxado. Eu tomei um frappuccino. R$ 20,00. Ah, deixa eu comprar um cappuccino agora aqui na maquininha. Um chocolate. Vai foder mesmo. R$ 4,00. R$ 4,00. Selecionei o produto. Já selecionei, porra. Criante sem bagagem tem prioridade, tá? Então você não despacha a sua mala atrás na mão. Você vai esperar até. Mas não tem pressa. O importante é que todo mundo chega junto. Já passamos aqui do portal de embarque. Do portão de embarque. Cara, nem para, mano. Esse daí já vai direitão. Não quer nem saber. Vamos lá. Deixa eu enroido mesmo. Deixa eu enroido mesmo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.